Música Ei gente, voltem aqui! com a nossa arte no Brasil, século XIX, já me curtiram, estão divulgando o canal, quem não se inscreveu, vai se inscrever, e que tal apertar o sininho para ser avisado que a Cristiane chegou? Ah, e quem não me segue ainda no Instagram, está perdendo, arroba canal espalhando arte, tem muita coisa bacana lá, muitas curiosidades, vai lá, dá uma olhadinha, você vai gostar. Vamos então começar? Hoje eu vou falar um pouquinho de outros artistas estrangeiros, além da missão francesa, que também vieram para o Brasil no século XIX. Eram artistas que vinham motivados pela paisagem luminosa dos trópicos e pela existência de uma burguesia rica e desejosa de ser retratada. Um deles é Thomas Ender, austríaco, chegou ao Brasil em 1817, junto com a comitiva da princesa Leopoldina. Durante sua permanência no Brasil, ele fez mais de 700 desenhos e aquarelas. Ele registra as igrejas, os edifícios públicos, as praças e seus arredores. Retrata a sociedade brasileira da época e a escravidão, que enfoca de modo crítico e se interessa especialmente pelas diversas nacionalidades dos escravos. Outro artista europeu, alemão, que também veio para o Brasil, é Rugendas, Johann Moritz Rugendas, pintor, desenhista e gravador. Veio para o Brasil em 1821 como desenhista documentarista da expedição Langsdorf. Em 1824, ele abandona a expedição, mas continua sozinho o registro de tipos, costumes, paisagens, fauna e flora brasileiras. Em 1827, publica na Europa o livro Viagem Pitoresca ao Brasil. Até hoje, o livro é considerado um dos mais importantes documentos iconográficos sobre o Brasil do século XIX. Suas ilustrações de plantas e animais obedecem a um caráter minucioso e objetivo e, nesse caso, ele desenha com base nos naturalistas. Mas são nas cenas da vida cotidiana da população brasileira da época e, nos retratos etnográficos, que percebemos o artista empenhado em criar imagens idealizadas, ou seja, mais criadas do que reais. Os corpos de negros e índios são representados em estilo clássico. Os traços suavizados e europeizados, bem como também é amenizada a situação dos escravos. O trabalho é mostrado como uma atividade quase lúdica. A gente pode ver isso nesses trabalhos que eu estou mostrando. Preparação da raiz de mandioca e colheita de café, onde existem gestos e poses clássicas, o contraposto, uma coisa bem idealizada. Bem, agora nós vamos para a segunda metade do século XIX. Em meados do século XIX, o Império Brasileiro conheceu certa prosperidade econômica proporcionada pelo café e certa estabilidade política, depois que Dom Pedro II assumiu o governo e dominou as várias rebeliões que agitaram o Brasil até 1848. Dentro desse contexto, tivemos uma retomada do processo de criação de instituições voltadas para a formação de uma elite intelectual e artística que havia sido iniciado no início do século e que pudessem inserir o país no panorama cultural internacional. Várias instituições são criadas e as antigas, como a Academia Imperial de Belas Artes, são reformadas. Mas atenção! Este investimento em projetos artísticos tem a ver com um projeto político de criação de símbolos nacionais, de formulação de um verdadeiro imaginário para a nação. É nesse ambiente que se encontra a numerosa produção artística do período. Grande parte dessa produção concentra-se no Rio de Janeiro, por causa da Academia Imperial de Belas Artes, que viverá nessa época sua melhor fase. Tem uma questão super importante a ser observada a respeito do sistema acadêmico. Não se deve tomar o conceito de acadêmico como sinônimo de neoclássico, como ocorre frequentemente na historiografia da arte brasileira. Hoje temos consciência que a produção acadêmica ao longo do século XIX Partiu de uma postura neoclássica, mas depois acabou absorvendo as ideias e valores do romantismo, do realismo, do impressionismo e do simbolismo. Mas que fique claro que preservaram o caráter normativo do sistema acadêmico, normativo de regra, baseado na exigência de um desenho rigoroso e de uma temática apurada. O convencionalismo continuará a dominar as soluções estéticas, compositivas e cromáticas das obras e a mudança será, sobretudo, na temática. Os temas consagrados pelo neoclasticismo, história, mitologia, sagradas escrituras, não são mais exclusivos. O artista também vai se interessar pelos temas nacionais, históricos e contemporâneos, como no romantismo. Dentro dos temas nacionais, a imagem pública do imperador é celebrada em diversos retratos, como nessa escultura de Dom Pedro II, feita por Francisco Manuel Chaves Pinheiro, que foi professor de escultura da Academia a partir de 1850. Nestes retratos oficiais, predominam uma linguagem mais de acordo com o neoclassicismo. Os grandes fatos da história passada ou presente do Paris eram objeto de grandes encomendas feitas pelo Estado. E estas foram executadas, geralmente, por dois grandes artistas brasileiros, Vitor Meireles e Pedro Amério. Vamos agora começar com Vitor Meireles. Vitor Meireles nasceu em 1832, na cidade de Desterro, hoje Florianópolis. Ainda jovem, foi para o Rio de Janeiro, onde se matriculou na Academia Imperial de Belas Artes. Nessa escola, obteve como prêmio uma viagem pela Europa. Esteve em Paris, Roma, Veneza, onde ficou impressionado com o colorido dos pintores venezianos. Em Paris, entre 1859 e 1861, ele pintou um de seus quadros mais famosos, Primeira Missa no Brasil. É um quadro enorme, com nove metros quadrados, que foi inspirado na carta escrita por Pero Vaz de Caminha, ao rei de Portugal, descrevendo a primeira missa feita no país. A obra foi exposta no Salão de Paris, sendo que ele foi o primeiro brasileiro a conseguir essa façanha. E uma curiosidade, esse quadro já foi ilustração de cédula brasileira. Cruzeiro Novo, de 1967 a 1973. Bem, o momento é representado em uma organização circular em torno da figura principal, o Frei Henrique de Coimbra, que ocupa também o centro físico da tela, em um gesto de erguer o cálice. O tema escolhido e a maneira como ele foi tratado passam claramente a mensagem de comunhão entre mundos diversos. O altar e a cruz são os elementos mais privilegiados em cena, tanto pela claridade que ilumina e define, quanto pela disposição central. Mais próximo a eles, vemos os homens da igreja e de armas, representando o clero e a nobreza europeia. Mas em termos de figura humana, o que chama mais atenção são os numerosos indígenas que circundam o altar. Apesar de grande maioria, os índios não representam aqui qualquer perigo ou hostilidade. Pelo contrário, vemos na região baixa do primeiro plano, um índio mais velho demonstrando curiosidade e provavelmente interesse ao apontar para a cena principal. A quietude e aceitação da massa indígena nos faz lembrar das premissas do projeto romântico, segundo as quais os bons selvagens teriam se irmanado aos bons homens europeus e assim constituído o Império do Brasil. A natureza é detalhada, explicitamente tropical e selvagem, porém acolhedora, a ponto de fornecer sombra e apoio aos nativos. Os índios são representados com armas mais por uma questão de ornamentação do que como defesa, como também são representados os cocares, colares e tangas de penas que também carregam. A gama de cores é delicada, homogênea, apenas despontando alguns brilhos nos momentos que requerem atenção, como o das vestes dos religiosos. O claro-escuro é sutil, as tonalidades tendem para a harmonia entre as cores. Além disso, a qualidade do desenho de Vitor Meirelles, a exatidão e proporção das formas e relação entre os elementos, contribuiu significativamente para passar uma sensação de veracidade à cena. A composição geral aliada à cor e iluminação refletem espiritualidade necessária tanto ao tema quanto ao espírito romântico. Para muitos, a composição é idealista, retratando uma verdade desejada de acordo com o programa imperial, mostrando um pacífico encontro de culturas diferentes, uma verdade que a história se encarregaria de contradizer. A primeira missa no Brasil é um quadro tipicamente histórico. E uma das características desse gênero é a pretensão de reproduzir a história tal qual aconteceu. E é sabido que Meirelles Meirelles foi influenciado pelo quadro Primeira Missa na Cabília, de Horace Vernet. Cabília é uma região montanhosa no norte da Argélia. E aí, quando a gente vê os dois quadros, a gente pode pensar, ah, ele copiou. Mas o que o motivou a se inspirar no quadro francês foi o fato do artista ter sido testemunha ocular da cena que pintou. Vernet assistiu à missa que celebrava a colonização francesa na África do Norte. Ele presenciou. Então, a obra francesa carregava uma legitimidade da pintura histórica de ter a pretensão de reproduzir fielmente uma cena. E isso encantou o pintor brasileiro. Bem, então ele pintou esse quadro na França. E aí, de volta ao Brasil, ele pintou outro quadro muito importante, que foi Moema, onde o tema do índio volta à cena ainda mais concentradamente. Ele retrata a personagem Moema do poema épico Karamuru, de 1781. A cena, representada por Vitor Meirelles, não consta no poema original. A obra é uma interpretação dele a respeito do destino da Índia, que tinha se afundado nas águas após ser rejeitada por seu amado Karamuru. Do romantismo, temos a temática brasileira e a exaltação e idealização do exótico, característica que pode ser identificada no corpo nu, banhado pelas ondas na praia, exposto em primeiro plano, revelando uma beleza exótica. O pintor cria uma imagem sensual e que, ao mesmo tempo, causa estranheza. A escolha de pintar o momento final de Moema, representando o corpo impassível, estava em consonância com a fascinação romântica pela morte, ainda mais quando causada por conflitos de amor. A morte é, ao mesmo tempo, exótica, desconhecida e solucionadora de conflitos. Um fim mais desejável do que a desonra para o herói romântico e o único caminho para a desilusão amorosa das heroínas. Há ainda um segundo personagem na tela que favorece o clima espiritualizado, a natureza. A praia na qual o corpo de Moema jaz parece diminuída em relação ao tamanho e luminosidade atribuídos ao corpo. E o tratamento de cor e luz ajudam na integração figura e fundo que se diferem pela diferença de acabamento entre eles. Vou falar agora de outro quadro de Vitor Meirelles, A Batalha dos Guararapes, de 1870. Ilustra um evento histórico ocorrido em 16 de abril de 1648, quando se travou a primeira luta contra a ocupação holandesa no Brasil. A tela pretendia despertar o sentimento de orgulho pelos feitos heroicos do início da nossa trajetória, amenizando as críticas sofridas pelo governo após a Guerra do Paraguai. Ele estudou meticulosamente o local das batalhas. Foi a Pernambuco pesquisar e o rigor histórico com que fez o levantamento dos trajes e das armas da época dão a essa obra uma conotação que fica entre o apuro do registro realista e o amor ao passado do romantismo. Nessa tela, ao retratar a união dos heróis das três raças, índios, negros e brancos, em prol da luta contra os holandeses, Meirelles criou uma representação em que o sentimento patriótico é originado e a nacionalidade brasileira formada. Vamos aos pontos principais de organização do quadro. No canto esquerdo superior da tela, vemos a paisagem apresentada como uma massa vegetal dissolvida na atmosfera. Ela se contrapõe ao grupo de militares no canto direito inferior, em primeiro plano e contra a luz. Entre esses dois grupos se situa a batalha que aos poucos desaparece em direção ao espaço aberto à direita, que nos mostra ao longe o cabo de Santo Agostinho, o mar e o céu imenso. Mas o ponto máximo da construção é o confronto entre André Vidal de Medeiros, um dos líderes da rebelião pernambucana, e o coronel holandês Pedro Kewer. Nessa obra podemos notar uma característica da formação neoclássica de Meirelles, que é a tendência em primeiro conceber os personagens e depois transpô-los para a tela um a um numa junção harmoniosa. Vemos que na batalha ele usa gestos e atitudes muito bem pensados. Um exemplo está na figura do oficial holandês caído em meio ao exército brasileiro que ergue a mão num gesto vencido de cansaço e desalento. Outro exemplo é o coronel Kewer numa posição retorcida que levanta os olhos para o opositor. Aqui encontramos também a dificuldade na expressão do movimento do método neoclássico. Observem o único personagem que corre do quadro, o sargento morro dos infantes. Notem que o seu contorno impecavelmente definido e o modelado não criam uma impressão de movimento. Na verdade ele nos dá a impressão de ter sido fixado nessa postura ao ser transposto para a tela. Avançando com as pernas abertas e o pé no ar um passo largo fazemos uma leitura de que significa uma corrida mas não nos dá a ilusão de movimento. É quase que um mundo cristalizado. e viva Vitor Meireles hoje nós vamos ficar por aqui na aula que vem vou falar sobre Pedro Amélio ok? E se você está se divertindo e aprendendo com as minhas aulas não me agradeça agradeça aquele lindo pessoal que tem contribuído lá no Patreon para que esses vídeos aconteçam sem eles não haveria canal. O meu muito obrigado até a próxima aula beijo tchau